Um salve a todos com a paz do Senhor Gostaria que os irmãos abrissem a sua vida em Isaías capítulo 52 versículo 4 que vão fazer na leitura até o mesmo Quando os irmãos procuram você iria se faz necessário e isso é normal isso a todos nós acontece mas eu gostaria de dizer para a igreja que até aqui o Senhor me chamou para cooperar a obra como cooperador no futuro pertence a Deus e o caro de Deus foi feliz cooperando com a obra com o operador da obra do Senhor Isaías capítulo 52 versículo 4 Vou fazer a leitura até o outro Porque assim diz o Senhor Jeová O meu povo em tempos passados cresceu ao Egito para peregrinar lá e as filhas sem razão oprimiram E agora que tenho eu aqui que fazer diz o Senhor pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão os que dominam sobre eles não ouvidos não ouvidos diz o Senhor e o meu nome é pra ser amado insensatamente todo o dia portanto o meu povo saberá o meu nome por essa causa naquele dia porque eu mesmo sou o que digo eis-me aqui quão suaves estamos sobre os montes os pés do que anunciam as boas rogas que faz ouvir a paz que anuncia o bem que faz ouvir a salvação que diz a Senhor o teu Deus reino eis a voz dos teus atalais eles alçam a voz juntamente exultam porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a ser amém como nós temos uma semana renominada missionária eu quero falar um pouco aqui em cima do meio o desejo missionário que Deus tem e que ele passou para a nossa igreja nós vemos que quando falamos em missão nós acostumamos ouvir como já foi dito aqui que missão vem do coração de Deus ouvimos dizer que missão é urgente e realmente isso tudo é verdade a missão vem do coração de Deus porque Deus quando ele criou o homem criou o Adão e colocou o jardim do Ébio a Bíblia diz que ele vinha todas as tardes conversar com o Adão então ele tinha uma íntima comunhão com o Adão então assim Deus tinha ele como seu filho amado como um membro da sua família e Deus logo tinha prazer de estar com ele mas só saber quando o pecado entrou ali que Adão tem pouco Deus retirou ele do jardim do Ébio e pôs no mundo e também sabendo que ali a comunhão entre o homem e Deus foi retirada nós perdemos essa comunhão e desde então Deus vem trabalhando vem o santo levantando homens pra falar do seu evangelho pra falar das maravilhas do Senhor tentando recuperar essa comunhão mas nós temos homens de homens usados por Deus como Moisés como Abraão Isaac Jacopo Provincialias Elias mas nenhum desses homens foi capaz de trazer a comunhão novamente recuperar essa comunhão entre Deus e o homem em João 16 João 3 16 nós sabemos que Jesus veio na terra porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho único filho que ele tinha para morrer por nós e a Bíblia diz que todo aquele que ele crê não pereça mas tenha vida eterna e esse amor foi tão grande que que Jesus ele veio nós sabemos que que ele andou aqui na terra por alguns tempos pregando a palavra mas eu quero dizer aqui quando Jesus esteve aqui na terra e ele começou o seu ministério pode ver que Jesus não começou o ministério dele sozinho ele começou chamando homens foi chamando um foi chamando o outro e chamou seus apóstolos seus dois apóstolos e pegou esses homens lá do mundo e tirou do mundo e trouxe até ele para perto de Jesus e ali esses homens passaram a conviver com Jesus dia após dias ouvindo os ensinamentos de Jesus vendo os milagres que Jesus fazia ouvindo tudo que Jesus falava aprendendo com Jesus e eles passaram em torno de três anos e meio ali aprendendo com Jesus e nós vemos que depois desse período que eles já estavam lá que Jesus tinha ensinado a eles Jesus reuniu seus doze discípulos e disse a eles vão e mandou a eles a mão e se pregar e veja que que eles foram mas antes de Deus deu o poder e o que eu quero dizer é que nós somos os discípulos de Jesus hoje nós fomos chamados do mundo e que Jesus nos trouxe lá do mundo aqui para a casa dele para nós aprendermos com ele estarmos aqui ouvindo a palavra ouvindo as pregações ouvindo esse ensinamento para nós aprendermos com Jesus para estarmos hábito para aprender aqui na casa e sair lá do mundo para ensinar como nós vamos ensinar as que nós aprendemos aqui e nós vemos que aqui na nossa congregação nós temos toda a oportunidade e temos todo o material possível para nós aprender o evangelho de Deus nós temos um fundo de adoração mas nós temos também um fundo de ensino que nós devemos nos esforçar para estar nesse fundo não perder esse fundo de ensino não perder a escola bíblica dominical não perder o nosso curso de teologia é onde nós aprendemos na casa do Senhor para ensinar o Senhor nos chamou sim nós estávamos na casa dele participando para oferecer adoração a ele para oferecer louvor mas a chamada que o Senhor fez para mim e para você não é para ficarmos aqui dentro da igreja é para estarmos lá fora falando de Jesus estamos lá fora pegando a palavra porque Jesus ele preparou aqueles homens e enviou o mundo e deu a eles poder disse vamos e faça a missão vamos nos maio vamos nas vidas vamos falar e fala do meu evangelho e a Bíblia diz que aqueles homens foram cheios de poder e Jesus deu a eles para curar os enfermos para libertar para expulsar de novo e fazer maravilhas e eles voltaram a ele a eles contê-los e falaram para Jesus contando tudo o que aconteceu e Jesus disse a eles aqui no céu não se alegre por isso mas se alegre porque o seu nome escrito no livro o que o nosso espírito leva a entender essa palavra de Jesus que ele disse que quando nós estamos na igreja estamos aqui aprendendo que nós vamos fazer a missão lá fora nós não devemos nos alegrar por isso porque isso é uma ordem de Jesus ele nos falou nós só fazemos missão se nós estivermos com o nosso nome escrito no livro da vida e nós estamos aqui porque Jesus nos chamou e a missão que Jesus deu foi para a igreja e essa missão é exclusivamente da igreja não temos como nos transferir essa missão para outro para alguém para outra identificar a missão é da igreja Jesus nos levantou como igreja do Senhor para ir até as necessidades de falar de Jesus e pregar a palavra muitas vezes nós ouvimos assim mas eu não tenho saúde eu não tenho disposição alguma coisa me pede eu não posso falar de Jesus não pegar meu evangelho eu não posso ser um missionário e partir para outro estado para outro país para pregar a palavra mas a palavra pode ser pregada pelo nosso vizinho a palavra pode ser pregada pelo nosso filho a palavra pode ser pregada por nossos parentes então nós temos que dar hábito para ensinar lá fora e quando nós dispomos de ir pregar a palavra lá fora nós vamos encontrar pessoas lá que vão nos afrontar pela palavra eles vão nos fazer perguntas se nós não tivéssemos hábito conhecendo a palavra nós vamos passar vergonha com a mentira então por isso que é necessário a igreja do Senhor se esforçar para estar nos grupos de ensino para estar na sala bíblica para fazer cursos de teologia para que quando nós vamos confrontar nós sabemos o que falar quando nós sabemos manejar bem a espada da salvação que é a palavra de Deus e através da palavra de Deus é aonde nós conseguimos levar esse evangelho é aonde nós conseguimos levar Jesus por essas pessoas mas nós vemos que quando Jesus enviou esses dois eles voltaram e voltaram e eu pela relação dos até eu vejo eles falaram peste então é enorme nós que apenas doze não temos conta falta muita gente e eu vejo o que o Senhor disse para eles e disse assim não tem problema não tem mais CD e pegou enviou os CD de dois e dois vai vai dois vai mais dois pegando a palavra e eles foram e eu quero dizer com isso que nós a igreja do Senhor a nossa igreja aqui de Toreto nós temos nossos missionários enviados eu não sei exato quantos são seis ou oito mas a igreja aqui de Toreto não tem esses missionários lá no campo e nós vemos que é pouco como esses onze foram e a CA é enorme são poucos poucos para fazer o evangelho e nós temos condições aqui a nossa igreja se nós nos dedicarmos de enviar mais setenta talvez mais para ganhar esse país para Jesus muitas vezes nós falamos assim eu não posso ir então eu não posso fazer missão claro que nós podemos fazer missão nós podemos fazer missão contribuindo porque esses irmãos que estão lá no campo mantido pela igreja fazendo missão é através das nossas ofertas se nós se esforçarmos um pouco mais se nós ofertarmos um pouquinho mais para cada um de nós todos os meses dentro desse departamento de missão a igreja vai ter condições de enviar mais pessoas mais sobre ele mais missionário para ganhar mais salvas para Jesus e quando essas salvas vassam ganha aqueles que estão aqui também fazem parte dessa salva e Jesus disse que quando alguém leva um pecador ao arrependimento multidões do pecado de São Fernando e nós estamos incluídos nisso se nós somos contribuídos da obra se nós estamos aqui na base sustentando essa missão mas muitas vezes nós falamos mas eu não tenho condições de ofertar porque o meu salário é tão pouco a minha despesa é tão grande e não me sobra dinheiro para ofertar então eu posso fazer missão ou não posso fazer missão sim claro que nós podemos orar nós podemos orar o nosso joelho e orar por esse missão se nós orarmos aqui na igreja cada irmão aqui na igreja nós orarmos dez minutos por dia em favor desses irmãos que estão fazendo a obra do Senhor em favor da igreja em favor dos obreiros em favor dos nossos irmãos aqui mesmos que estão fazendo a missão aqui ao redor da nossa casa ao redor da nossa igreja da nossa igreja dez minutos por dia e cada um de nós olha só que estão aqui quantos irmãos estamos aqui veja quantos minutos estarão perante o Senhor em favor da obra missionária então nós temos a dedicar mais a oração a contribuir e a ofertar até nós só convive sempre dizer que missão é feita com os peças que vão é feita com os joelhos que oram e a mão daqueles que ofertam para fazer missão e eu digo que há mais missão não é simplesmente isso não missão é feita com o coração se nós não tivermos o coração voltado para a missão se nós não nos sentirmos a impulso desse povo lá fora dessas almas que nós vemos dia após dia descendo as culturas sem conhecer Jesus nós não nos movemos para fazer missão nós não se trocarmos o nosso coração não se compadece para contribuir o nosso coração não nos alenta de dar o nosso horário para a missão então muito menos ir fazer missão nós temos que ter uma oração colocada para o Senhor porque Deus Ele criou o homem na terra para adorá-lo para ser um adorador mas Jesus nos chamou para sermos luz nesse mundo e Jesus nos chamou para sermos luz muitas vezes para falar mas como eu posso ser luz nesse mundo e a Bíblia era tão maravilhosa que ela não se ensina como nós devemos agir e o que nós devemos fazer para sermos luz Isaías 58 pronto Isaías que nós vemos aqui Ele nos mostra o que nós devemos fazer e como devemos fazer a ser luz Isaías 58 Ele diz assim que quando nós tirarmos o chum e o estender do dedo quando nós tirarmos isso no meio de nós tirarmos o chum o estender do dedo o falar vai dar e abrir a nossa alma ao farinho e fartar as almas aflitas que estão aí fora então a nossa luz nascerá nas trevas e a nossa espiritão será como ele diz aqui está explicando exatamente o que é a missão muitas vezes nós confundimos a obra social com missão muitas vezes nós confundimos evangelismo com missão quando nós saímos aí entregamos um confronto de talão de Jesus de casa em casa realmente isso faz parte da missão mas isso nós estamos então evangelizando quando nós socorremos alguém com as necessidades daqui ser alimento com roupa nós fazemos a parte social se for simplesmente isso isso também não é missão missão é um conjunto missão é tudo isso mas a missão tem que ser falado de Jesus pregada a palavra nós temos que fazer discípulos e como nós fazemos discípulos acolhendo essas pessoas necessitadas quando nós vamos visitar uma casa e nós vemos aquelas pessoas necessitadas de tantas coisas desse mundo e se nós virarmos as costas e formos embora ouçam eles nem falarem de Jesus eles vão ouvir não vão aqui a Bíblia nos ensina que nós temos que atender a necessidade daquele momento que eles têm ali e a palavra do Senhor partar a alma para mim e ali a luz brilha e ali nós somos luz desse mundo e quando nós pensamos assim mas eu não sei falar eu não sei eu não sei não tenho o que falar mas a Bíblia diz assim que de nós mesmos não funcionamos nós não temos o que falar nem sabemos o que fazer mas o Senhor quando enviou esses discípulos soframos sobre eles e o Espírito Santo e é esse Espírito que nos ensina é esse Espírito que nos impulsiona para ele falar de Jesus é esse Espírito que põe a palavra na nossa boca muitas vezes sem saber o sentido do que estamos falando mas a pessoa que está ouvindo sabe muito bem porque está ouvindo aquilo e é assim que nós temos que fazer missão orando contribuindo e buscando ao Senhor de todo o nosso entendimento para que o nosso coração seja voltado ao Senhor a Bíblia diz que Jesus pediu para que nós orássemos para que o Senhor da Seara enviasse trabalhadores da Seara algumas vezes nós fazemos isso muitas vezes eu mesmo me peguei fazendo isso orando que o Senhor levante pessoas para trabalhar com a obra que levante missionário mas eu de repente eu me toquei será que eu vou fazendo realmente o que Deus quer e ali a partir daquele instante eu comecei a orar diferente comecei a orar me envia a mim começa por mim me ensina me capacita me faz uma nova criatura envia a mim começa por mim me torna nesse povo vamos mover nossos orações os corações desses irmãos para nós fazermos missão para ganhar as almas aqui na terra e a missão muitas vezes tem um dia situação que está tão longe mas não está tão longe eu estou aqui hoje é fruto de um missionário há 20 anos atrás o Senhor levantou um missionário lá em casa e a minha esposa ela aceitou Jesus em São Paulo e eu não eu continuei a minha vida mas ela como Deus levantou e colocou nela o coração do missionário e ela começou a orar por mim e veja para fazer missão nós não podemos ir de qualquer jeito temos que ter estratégia e ela usou a estratégia ela me conta que ela orava e quando tinha oportunidade ela falava alguma coisa de Jesus sempre como disse ela a ponta-coupas para mim não me encadar porque eu era bem ignorante sobre isso e através da oração e pouco a pouco ela falando pela misericórdia do Senhor eu estou aqui hoje com a doiva e a doiva e a doiva e é assim que nós temos que fazer nós temos muitas vezes parar analisar aonde nós estamos como nós vamos chegar até alguém para falar de Jesus porque muitas vezes se nós da maneira de uma forma que nós chegamos ele nos dá ouvido mas de repente se nós não pensarmos direito nós chegamos de alta forma ele não dá ouvido as pessoas para a igreja então antes de nós fazer a missão nós temos que nos preparar orar e buscar o Senhor e agora eu quero falar o seguinte que Deus nos enviou a palavra que Deus diz para pregar as tuas mãos e fazer coisas todas e não há outra coisa melhor do que falar de Jesus levando a conchete e pregar mas o Senhor come ele nos chamou ele nos deu a responsabilidade mas se nós não fizermos o chamado não atendemos o chamado do Senhor ele vai nos cobrar se nós nos submetirmos a esse chamado que o Senhor chamou para ganhar essas mãos aí fora nós vamos nos encontrar e a cobrança do Senhor nós não sabemos como é que pode ser apresado porque para encerrar as minhas palavras que já são nove horas eu gostaria de ler juntamente com toda a igreja um versículo aqui que nós que eu lendo eu reparei por ele aqui em Tiago capítulo 4 versículo 17 aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz comete o pecado está vendo? todos nós aqui estamos preparados para fazer o bem para falar de Jesus para levar a esse projeto mas se nós omitirmos isso ainda está falando comete o pecado e não vamos cometer esse pecado vamos ser fiel vamos tocar essas almas vamos nos dedicar a oração vamos contribuir mais com essa igreja vamos ajudar essa igreja porque a igreja não é do pastor geral da igreja de 9.30 a igreja de Cristo é todo amigo escravado e revido no sangue do Senhor então agradeço a comunidade que tem o nome nosso amém amém